Acabou de passar... Opa, antes de eu falar sobre o que passou por mim, eis o Poder Legislativo, Câmara Municipal, olha as bandeiras aí. Ih, rapaz, a bandeira do Brasil tá na ponta! Eita! Vou falar aqui, desculpa gente, mas eu tenho que começar avisando ao pessoal, eu não sei se aqui em Porto Ferreira, estou em Porto Ferreira, São Paulo, comecei todo atrapalhado hoje. Eu tô em Porto Ferreira, São Paulo, região de Pirassununga, é um município de mais ou menos 56 mil habitantes, então eu imagino que tem alguém na Câmara Municipal de Porto Ferreira que seja responsável pelo cerimonial. Então, eu gostaria de alertar essa pessoa, esse colega aí do Legislativo de Porto Ferreira, que não se achia a bandeira do Brasil na extrema esquerda de quem está olhando, né? Eu tô falando da posição de quem tá observando de fora. Mas, na realidade, a bandeira do Brasil, isso é trivial, básico de cerimonial, né? A primeira aula de cerimonial, a bandeira do Brasil, ela fica no centro. Se você está hasteando a bandeira, na posição de hastear a bandeira, ou seja, você tá olhando ao contrário de quem tá da rua olhando pra dentro. Então, se você tá hasteando a bandeira, a bandeira do Brasil no centro, a bandeira à sua direita é a do Estado e a sua esquerda é a do município. Ali tem uma quarta bandeira que eu imagino que seja a bandeira do Poder Legislativo. Aí, realmente, eu não sei, aí já não é aula 1 de cerimonial, mas aula 2 ou 3, porque essa quarta bandeira que imagino ser a do Poder Legislativo, eu não saberia dizer agora, teria que consultar a turma que tem mais conhecimento. Mas ali tá totalmente errado, hein? A do Brasil tá na ponta. Atentem para o detalhe. Pode parecer banal, mas isso é... Diz muito sobre a organização. Se você não consegue nem organizar as bandeiras, imagina o resto. Eu... Passou por mim ali, na hora que eu tava começando a me organizar pra fazer o vídeo, passou por mim um carro de som, um Corsinha, com aquelas 525 caixas em cima do carro. E o arroz há tanto, o feijão, não sei o que, óleo de soja, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu lembrei aqui que eu tenho em mãos uma lei aqui de São Paulo, do município de... município de São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. É a lei 3043 de 2011. Dispõe sobre a utilização de som em propagandas ou divulgações comerciais no município de São João da Boa Vista. Então, eu vou... Tá aí embaixo do vídeo, aí na descrição, tem essa lei disponibilizada. Tá? Se você tiver interesse em, pelo menos, organizar essa história do... da propaganda utilizando som, não só do carro, né? O carro que fica circulando pela cidade a 5 por hora, azucrinando a vida de todo mundo que tá no trânsito e incomodando com poluição sonora. Mas também aquela caixa de som que fica na porta do... da loja ali, anunciando... sapato por 40 reais. Olha aí, olha aí. Hoje, geladeira na promoção, não sei o que. Também regulamenta esse tipo de coisa. Tá aí na descrição. Beleza? É isso aí. De Porto Ferreira, região de Pirassumunga. Olha esse céu de brigadeiro. Observem o céu maravilhoso de Porto Ferreira. Deixo aqui meu fortíssimo abraço e até amanhã com outro município e seu respectivo parlamento.